Então hoje, dia 18 de outubro, eu vou tirar daqui debaixo do plástico com sombrite as mudinhas que eu plantei aí junto com vocês, no dia 23 do nove, está até a plaquinha ali. Então, menos de um mês, as plantas já estão enraizadas, já estão saindo até folhinhas novas, vocês podem ver. Inclusive, os caulinhos que eu plantei já estão saindo mudinhas, olha só essas aqui, olha que gracinha. Aquele ali está saindo do outro lado, então não pensa que porque não deixei folhinha não vai sair, porque sai. Nem sempre, mas a maioria das vezes sai sim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou levar elas lá para o meu espaço com sombrite, porém sem plástico. Porque algumas folhinhas foram secando e eu fui tirando, tá? Já tirei várias daqui que foram secando. Por que eu vou levar para lá? Porque eu quero que elas tomam chuva. E aí, vocês vão ver comigo, vocês vão acompanhar como que elas vão ficar depois que elas tomarem chuva. Gente, vocês não têm noção do que vai virar isso aqui. Que maravilha que vai ficar. Olha essa cursa aqui com o Japão, todinha enraizada, gente. Gente, menos de um mês, não precisa substrato caro para você cultivar suculenta, gente. Vocês viram, né? O substrato que eu fiz aí, que é o meu aqui, sem frescura, terra e carvão. Dá para ver aqui, ó. Terra aqui da chácara com bastante pedacinhos de matéria orgânica. E bastante carvão e bastante amor, né? Eu ainda não fiz adubação nelas, né? Vocês viram que eu não fiz nada. Está aqui, ó, sem adubação. Eu vou esperar elas tomarem a primeira chuva aí. E depois eu vou vir com a adubação nela, que é o bazacote que eu uso, né? Então, vou levar para lá. Daqui uns dias eu volto, porque aí esse vídeo vai tendo continuação. Não vou terminar ele hoje. Essas aqui também eu plantei com vocês, ó. Foi dia 3 do 10 que eu plantei essas aqui. 3 e 4 do 10. Minto, eu não... Plantei com vocês? Plantei. Plantei sim, porque eu lembro dos vazinhos. E elas já estão ganhando raízes. Raízes, olha. Vou mostrar para vocês a cancã. Olha só. Olha só. Isso aqui faz exatamente 15 dias. Então, aqui eu não ponho em raizar, em outra coisa, né? Muita gente coloca aí em outras coisas. Pode coco, alguma coisa assim. Eu não coloco. Eu já coloco direto aqui no substrato, que também já fica pronto para mim, ó. Essa aqui também já tem raiz, ó. Não dá nem para puxar a colibra. Vou mostrar para vocês. Olha a colibra, gente. Olha quanta raiz. E olha aqui, plantada no dia 3 do 10. Eu vou ajeitar ela aqui, né? De novo. E de vez em quando eu venho aqui e dou uma molhadinha nelas para elas irem se hidratando, né? Para elas não ficarem tão secas, porque senão ela judia muito delas. Uma que ainda não tem muita raiz é a Afterglow. Mas porque ela estava muito grande. Mas já está começando a se soltar. Eu não vou mexer nela para não ficar, né? Porque a gente não pode ficar mexendo. Meu esposo mesmo não gosta. Ele fala. Fala, não pode ficar mexendo. Ela está começando a enraizar. Deixa ela quietinha. Mas eu só queria mostrar para vocês, né? Mas olha para vocês verem como que está a Afterglow. Olha o miolinho dela. Está se abrindo. Então, é sinal que ela já está enraizando lá embaixo. Olha a Furivaregata também. Já está com raiz. Não vou mexer na raiz. Essa daqui é a Majoripoque. Ai, meu Deus. Que linda. Então, vou levá-las para lá agora. E vou mostrar para vocês onde elas vão ficar. Então, já faz alguns dias que eu trouxe elas para cá. Coloquei aqui na bancada, né? Que é de arame, né? Que vocês sabem que fica aqui, ó. Debaixo do sombrite vermelho. Só que ainda não tinha chovido. Hoje deu uma chuvinha. O vídeo vai ficar até um pouco escuro, né? Mas eu vim aqui gravar com vocês. É cinco horas ainda. Mas, como está chovendo, né? Agora deu uma trégua. Parece que vai chover mais, né? Assim a gente espera. Aí, eu vou mostrar para vocês como que elas ficaram depois da chuvinha, ó. Parece que elas ficam até mais alegres, né? E vou fazer adubação nelas, ó. Esse aqui é o bazacote, né? Que a gente usa. Essas bolinhas são de liberação lenta, né? É o 16, 8, 12, mais 2. Já mostrei aí em outros vídeos. Então, a gente pega aqui mais ou menos umas 10 bolinhas. E vem aqui e coloca do ladinho, assim, da plantinha. Em todas elas. Aí, conforme vai chovendo ou você vai regando. Vai liberando os nutrientes que ela precisa para crescer bem linda. Aí, no meu substrato eu já coloquei um pouco de esterco de galinha, né? Então, as raízes já estão nutridas, né? E agora eu coloco mais esse aqui, que é mais alguns nutrientes que ela precisa para crescer bem linda. E eu vou aproveitar e vou atualizar aqui para vocês um pouco como que está a bancada, né? O que eu fiz aqui para liberar um pouco de espaço. Não sei se eu vou conseguir, gente, porque olha a chuva de novo. Que delícia! Olha, escuta a chuva. A adubação vai ser na hora certa, porque vai chover em cima e já vai liberar os nutrientes para elas. Eu tirei algumas plantas daqui de cima, ó. Meu esposo tirou, né? O Paulinho colocou aqui, ó. Colocou esses blocos aqui no chão. E nós colocamos elas aqui para dar um pouco mais de espaço. E olha para vocês verem. Nem sentiu, né? Porque essas aqui eu trouxe para cá, ó. Para essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que pega um pouquinho de chuva, né? Mas já pega a parte do plástico. E olha quantas folhinhas eu tirei. Olha só! Quantas folhas secas eu tirei delas. E ainda tem mais para tirar. Elas estão dando bastante haste floral. Mas mesmo assim, agora eu vou tirar algumas, né? Porque agora entra a lua cheia. E eu vou tirar algumas para decapitar. Provavelmente, eu vou tirar algumas mesmo. Porque assim, vai liberando espaço, né? Olha essa mauna azul, gente. Que coisa mais rica. Tem uma linda aqui. Que eu vi. Que eu fiquei encantada. Como ela está linda. Vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó. A Echeveria Zipper. Vou até pegar para mostrar para vocês como ela está linda. Gente, está chovendo. Mas está gostoso. E eu vou continuar filmando aqui para vocês. Na chuva mesmo. Depois eu entro e tomo um banho. Olha só! Gente, a Echeveria Zipper. Está maravilhosa! Elas estão maravilhosas. E com esse banho de chuva, então... Essas aqui são novas aqui, né? Essa é uma... E é uma C&D, mas dá carânculas. Essa é a Evelyn Dress. Trouxe para cá também. Carânculas Argentina. Essa aqui é uma Echeveria Atlas. Essa daqui... Ah, não! Essa aqui é a C&D que dá carânculas, gente. Aquela lá é a parte Dress. Isso mesmo. Olha que coloração linda que ela já está pegando. Essas aqui são as que vieram da Jana, né? Que eu falei para vocês que ia trazer aqui para a chuva. Para tomar chuva. E pelo jeito elas vão gostar muito. Aí eu vou terminar de fazer a adubação depois. Olha só as Virginie ali. Provavelmente eu vou fazer o corte em uma, né? Porque eu tenho duas. Essa daqui é uma Poseidon. Deve ficar maravilhosa. Chocolate Ruffles. Trouxe para cá para tomar chuva. Olha essa daqui que é a Big Red. Papageno. Está linda. Alguém me perguntou aí no meu... No vídeo meu. Olha ali. Ainda tem muita folhinha para tirar, gente. É normal ir secando essas folhinhas, tá? Da planta. Que ela vai nascendo novas folhas. E vai secando algumas, ó. Essa daqui acabei de tirar. Essa daqui é a carânculata. A mãe das carânculas, né? A línguas. Então, teve uma pessoa que me perguntou aí. Eu não tive tempo ainda de responder lá no vídeo, nos comentários. Se eu tenho dessas plantas para venda. Sim, gente. Tenho. Tenho sim. Tem algumas aqui que tem. Tem Virginia Lino, catálogo. Tem Papageno. Tem Handrops. Então, tem algumas que tem. Se não me engano, tem uma Tacazaco. Ah, tem... Como que fala? Aquela bonitona lá. Ah, esqueci o nome dela agora. Essa daqui, gente. Que ela nunca perde essa coloração maravilhosa aqui. Que é a Mahogany. Tem as folhas bem gordas. É bem bonitona essa planta aqui. Tem o Mauna, né? As Maunas tem no catálogo. Tem o Mudo da Aquarius. Olha que linda que está a Aquarius, gente. Maravilhosa. Já que eu me molhei mesmo, vou mostrar para vocês como que está o tronco. Porque o tronco fica aqui, né? Do lado das minhas lindonas ali. Olha só. Já tem no chão, né? Igual mostrei para vocês. E olha que lindo que está. Olha como elas estão gostando. Vão tomar a primeira chuva. Teve algumas que deu umas queimadinhas. Essa aqui é a Madiba. Queimou até o miolo. Acho que essa aqui não recupera, não. Então, essa daqui também é uma Dux. Queimou. Essa daqui. Que é a Tine Burger, né? Não queimou. Está lindona aqui. A Goiabinha também está lindona. Essa daqui é a Tumflame. Rosinha do Sol. A Fantôme está maravilhosa. Olha aqui a Glauca. Que está enraizando. Mas ela vai recuperar, gente. Olha. Essa daqui é a Lútea. Exótica. Salsa Verde. Essa daqui é uma... Red Tip. Uma Gavóide. A Tinta. As perles andam queimando. Vamos ver se elas recuperam, né? E aqui está os caules, né? Aquelas que eu plantei da Jana lá, né? Umas são caules e outras são mudas mesmo. Aí eu coloquei aqui nessa parte do coxo. Que eu ainda não... Plantei, né? Ainda não terminei de plantar. Aí eu coloquei essa floreira aqui dentro. Para tomar a chuva, né? Como que era o que a gente queria. Agora eu vou fazer a adubação nela também. Aí já sai catando folhinha, né? Que a gente não... Quem aí também é assim? Não pode ver uma folhinha. Aí quero aproveitar para mostrar para vocês também. Que a gente colocou umas pendentes aqui, ó. Meu esposo colocou para mim para desocupar espaço nas bancadas. São pendentes de sédum mirinai. Olha só que lindo que estão ficando. Tem um mendosai aqui no meio, ó. Olha só. Lanchói orelha de burro que já está dando mudinhas. Aqui tem um sédum aurora. Rubro Tiquitum aurora. Aqui tem esse outro sédum aqui. Que é o California Sunset. Que é lindo. Ele é rosado. Aqui tem o Cotiledon pendens. Está lindão também, ó. Aqui uma Crassula capitela. Perdeu um pouco da coloração por conta das chuvas. Sédum crepúsculo. Olha. Ficaram todos pendentes aqui. Ó, boldinho suculento. Esse daqui é o... Esqueci o nome dele também. Qual que é o nome dele mesmo? Ó, esqueci agora. É o Cédum também. Que tem outras... Olha essa Glauca aqui que linda que está aqui. Olha só como ela gostou. Está se abrindo toda aqui para a chuva. A Gila. Olha só. Ah, tem uma outra aqui que eu quero mostrar para vocês. Que é uma híbrida de pálida com rainaicada. Sempre eu tenho ela no catálogo. E às vezes as pessoas não se interessam porque não sabem, né? Como que ela fica. Olha que linda que ela fica, gente. Lindona, né? Essa aqui é uma híbrida de Beach Waves. Essa é a híbrida de Big Red. É maravilhosa também. Lindona. Olha, essa aqui é um híbrido importado também. Olha que coisa linda, gente. Os híbridos são maravilhosos também, né? Para mim tudo é lindo, mas... Os híbridos eu acho que são de fácil cultivo. Essa daqui... Será que é a... Ah, esse é um híbrido roxo, que eu chamo. Olha se não é um espetáculo de planta. Olha só. Que coisa mais linda. Essa aqui é a híbrida de Frozen. Lindona também. E assim está aqui, gente. A gente deu uma aliada na bancada. Colocamos um pouco no chão, né? Igual disse para vocês. Trouxe as plantas da Jana. Que vieram da Jana, né? Que agora são minhas para cá. Para tomar uma chuvinha, né? Para elas darem aquele up. E aí eu quis compartilhar com vocês isso. Aqui no chão coloquei umas glaucas para tomar uma chuvinha. Essas aqui são pote 11. Elas estão no catálogo, tá? E aqui eu tenho umas que estão em crescimento. Olha que lindinha que elas estão, gente. Que fofurinha. Quem ama as glauquinhas aí? E aí eu fui gravando para vocês. E a chuva foi raleando de novo. E assim eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês. Olha, choveu. Meu óculos embaçou. Olha que delícia. Refrescou. Do jeito que elas gostaram da chuva. Eu também adorei, gente. Gratidão a todos que me acompanharam aqui nesse vídeo. Totalmente diferente. Porque eu já imaginava que eu ia gravar na chuva, né? E às vezes eu sinto muita falta de vir aqui gravar e falar com vocês. Desejo aí tudo de melhor para vocês, na vida de vocês, com as suas plantinhas. Que tudo de bom se realize. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. E agora eu vou lá, né? Tomar um banho para esquentar. Porque não posso ficar com essa roupa úmida. Tchau! E agora eu vou lá.